Fala pessoal, tudo bem? Participando hoje aqui à noite da festa de lançamento da pesquisa do Referência do ano de 2021. É um evento feito aqui pelo site Carimiação, um dos sites mais acessados aqui do Carimia-Paraibano. E tem como seu proprietário o nosso amigo, parceiro, Marivaldo, que também faz o projeto do Equus TV em algumas cidades aqui da região. Um grande parceirão. E esse evento já participa há alguns anos. Não deixem. Eu participo da premiação, ganhando o prêmio de empresa de destaque aqui do Carimia-Paraibano, especialmente na cidade de Monteiro, escolhido aqui pelos empresários locais e pela população. A gente está aqui na cidade desde 2017, 2018. Então hoje, ele foi um evento muito diferente. Hoje ele está fazendo um evento que está chamando aqui os blogueiros, peçando a imprensa para participar e bater umas fotos e fazer aquele aquela festa. É a festa de lançamento da festa. Então é muito interessante. Aqui está vários blogueiros aqui da região aqui do Carimia-Paraibano e eu participando aqui como representante da CTV e da região de Arco Verde, Pernambuco, onde há no seu cérebro. Mas muito feliz e satisfeito pelo convite aqui do amigo Marivaldo. E a gente não podia deixar de vir, né? Hoje, dia 30 de setembro, é uma festa aqui que estamos ao vivo. Daqui a pouco começa, vai aquele momento de foto, de festejos. A gente vai estar filmando aqui, claro, estará rodando aqui o nosso canal no YouTube aí para ficar aí, para vocês ficarem ligados. também algo muito importante vocês aí que me assistem, que me seguem, é a nossa empresa, onde ela está presente, ela tem busca sem referência. Então vocês que estão começando o seu projeto de Midindoor, vocês não podem deixar de participar desses projetos, dessas premiações do ano, destaque do ano. Cada cidade tem um nome, Pessona do ano. Então assim, você como dono de rede de Midindoor, e já tem a tua rede aí na tua cidade, na tua região, você não pode deixar de participar. Até porque a premiação do 99% são empresários e o nosso cliente é classe empresarial. Então não deixa de participar, não perde. Quando tiver alguma empresa fazendo esse evento, procura essa empresa, conversa, faz aquela parceria, aquela pergunta. A gente está aqui, está lançando a mídia do Caribe em Ação desde há 60 dias atrás, naquela dia ele mandou uma mídia de nobre, a gente está trocando lá nos terminais na cidade de Monteiro, na cidade de Sumé e na cidade de Sertânia. Então, vocês que estão no projeto ou você que está iniciando, quando tiver esse projeto aí na tua cidade, não deixa de participar. Ano passado, quando eu participei do último, foi em dezembro, quando terminou o evento, três empresas vinham me procurar. Então, quando terminou, já foi, saindo para assinar contato. Então você vê como é forte, como é de uma pessoa te chamar na frente e falar a marca da tua empresa. Às vezes a pessoa linka a empresa, mas não linka quem é o dono da empresa. Viu a empresa no Instagram, viu as TVs, mas não sabe quem é o proprietário. Então um evento desses, de Melhores do Ano, está aqui, com a grande oportunidade de você anunciar a tua marca para o teu município, que é a classe empresarial, que é a classe que banca o nosso projeto, os empresários. Beleza? É a dica aí do dia e vamos seguir aqui com o evento. Tchau, tchau, tchau.